Hoje nós iremos falar de três perfumes importados que tem um custo muito top, entregam muito mais em relação ao que custam. A gente tem perfume aqui de R$229 nesse vídeo, temos perfumes aqui de R$239, R$249 e perfumes de R$280, R$290. Três faixas de preços aqui, menos de R$300, só que esses perfumes valem muito mais do que são cobrados. Entregam muito, são excelentes custos-benefícios. Para saber mais sobre eles, fique até o final. Detalhe, tem um perfume aqui romântico, baladeiro, um perfume assinatura e um perfume assinatura também, só que com uma pegada um pouco mais formal. Fique até o final porque esse vídeo está top. São perfumes incríveis, com preços sensacionais. Está curioso para saber quais são? Fique até o final e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece deixando like. Deixa bastante like, compartilha esse vídeo, se inscreve. Estamos na meta para chegar agora a 250 mil seguidores. Então se inscreve e compartilha bastante. Me segue também no Facebook, no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Sem mais delongas, quero dizer para vocês, vamos começar o vídeo já, mas eu quero falar uma coisa muito importante. Você pode comprar os perfumes que eu vou mostrar aqui hoje direto no site The King of Tester. Perfumes importados, galera, com preços de Miami, com preços incríveis. Especificamente esses que eu vou mostrar hoje aqui, estão com valores espetaculares. Vamos começar com esse cara, que é o Insurrection 2 Wild. Nome complicado mesmo, mas aqui na lateral está mais fácil. Insurrection 2, Insurrection 2, Wild, aqui na frente, Wild, tá bom? Esse perfume aqui é inspirado, podemos falar assim? Não é que é inspirado, né? Mas ele lembra muito mesmo uma fragrância importada, que eu acho top demais, que é o perfume Pure Havane. Tá lá na minha prateleira, lá, ó, Pure Havane da casa Mugler. Vou deixar a imagem dele também aí na tela. Um perfume, gente, fabuloso, sexy, envolvente, dominante. Tem uma nota de tabaco muito aparente, de mel também, cacau, baunilha. E uma base amadeirada com patchouli. Lembra também um pouco o Naxos, da Serjof, galera, que é um baita de um perfumaço, com muito tabaco, muito mel, uma base amadeirada também. Simplesmente espetacular. É uma fragrância que chama muito a atenção por onde você passa e o preço dele está ridículo de tão barato. 229, se eu não me engano, no site The King of Tesser. Eu vou deixar para vocês o preço que está atualmente aí na tela, tá? Vem comigo então aqui, ó. Uau! Galera, galera, é uma fragrância espetacular, um perfume muito dominante, ideal para você utilizar à noite, tá? No frio agora está super top. Jantarzinho romântico, para balada ou para chamar a atenção. É um perfume bombástico que fixa horrores, tá? Fixa 14, 15 horas na pele, projeção de 3 horas e meia, alta, chama muito a atenção e é um perfume com preço de nacional, cara. Entrega muito, é inspirado em alta perfumaria, no caso, Puravane, Naxos de Zerjoff. Lembra perfumes caríssimos, de mais de 2, 3 mil reais, no caso do Naxos. E, além de tudo, tem o preço de nacional. E olha a apresentação, vale a pena mostrar aqui na câmera 2, ó. Olha, gente, a apresentação desse perfume, ó. Ele vem nessa caixa aqui, totalmente aqui embaixo, é uma espécie de veludinho, ó. Tá? Todo emborrachado, material de primeira, ó. Uma apresentação incrível, gente. Esse perfume aqui é, de verdade, uma super oportunidade. Apresentação bem legal. Frasco também, diferente, né, ó. Ó, frasco bem bonito. E a marca Rayanne Tradition é uma marca, é, feita na França. Perfume francês, tá vendo aqui, ó. É um perfume muito top, muito conhecido na gringa, tá? Aqui no Brasil ele é razoavelmente conhecido. Eu já falei sobre alguns perfumes da marca, realmente é muito top. Um outro perfume muito legal também, Starwalker Extreme, da casa Montblanc. Esse daqui, pessoal, já é o meu segundo frasco desse perfume aqui. Por quê? Eu cheguei a usar mais ou menos um dedinho do meu outro frasco. E um amigo meu que veio aqui em casa gostou tanto da fragrância que eu precisei vender pra ele. Então eu vendi pra ele, acabei de pegar esse frasco aqui, ó. Vai ser a primeira borrifada dele. Ó, primeira borrifada junto com vocês. Vou mandar ele desse lado aqui, porque eu tô com perfume já no corpo inteiro, né? Uau! Olha, eu até me arrepio quando eu sinto esse perfume, gente. É simplesmente maravilhoso. Esse perfume tem uma... Olha, eu me arrepio mesmo. Vou até mostrar na câmera 2 aqui, ó. Me arrepio, gente. Ó. O perfume é muito, muito bom. Muito bom. Tem uma lavanda espetacular nessa fragrância. Um toque muito envolvente, muito confortável, né? Que vem dessa nota. Traz também aqui uma abertura frutada com abacaxi, com limão, maçã, tangerina. Tem um acorde oceânico muito bem equilibrado. E na base, fava tonka e sândalo. Um perfume, galera, que tem sensualidade e tem frescor. A assinatura se encaixa com vários tipos de ocasiões. Eu vou confirmar no site The King aqui, pra ver por quanto que ele tá saindo. Mas se eu não me engano, tava R$ 2,49. Galera, o preço é muito barato também em relação ao que ele entrega. Esse daqui é um perfume que poderia tranquilizar... R$ 229. Cara, é muito, muito barato, gente. R$ 229. É um Mont Blanc. Vocês viram aqui, gente, a apresentação dele? Olha aqui, ó. Apresentação top, ó. Olha, gente. Tampinha muito legal. Me parece uma coroa de relógio. Olha que incrível, né? Star Walker Extreme. Apresentação top. O perfume também é muito top. É assinatura. É muito elogiado. Se encaixa com vários tipos de ocasiões. E olha, lembra um perfume que eu gosto muito? Que é o Gucci Guilty, da casa Gucci. Fragrância muito sexy. Incrível pra encontros românticos, tá? Pra noite, encontros românticos. Fenomenal. Um perfumaço da casa Mont Blanc. Star Walker Extreme. 229, galera. O tamanho grande. E isso lacrado, tá? Perfume lacrado. Uma apresentação completa. Incrível. E pra finalizar, uma fragrância que chegou pra mim hoje. Mercedes-Benz Ultimate. Espetacular. Eu acabei de fazer uma live desse perfume aqui. E eu fiquei impressionado com a qualidade dessa fragrância. Apesar de ter chego pra mim agora, esse perfume já entra facilmente na lista de melhores perfumes lançamentos, porque ele é de 2022, do ano de 2022, no caso, né? Então ele entra como os melhores lançamentos desse ano. Eu fiquei impressionado. Eu confesso pra vocês que eu não dava nada pra essa fragrância. E eu fiquei impressionado com a qualidade. Vem comigo aqui, ó. Uau, galera. Uau. Uau, uau. O cheiro é maravilhoso. É um eau de parfum aqui, de respeito. Tem uma nota de maçã nessa fragrância. Absurda de tão top. Uma maçã cremosa, que parece uma torta de maçã. Uma notinha de lavanda na base, estupidamente incrível também. Muito confortável. E base amadeirada. Fabuloso. Assinatura pra você usar em todo tipo de ocasião. Não lembra nada, assim, da perfumaria designer. Eu achei que ele tem uma recordação do Green Lay, da Parfums de Marley. Aquela maçã cremosa. Uma sensação que remete a um cesto de frutas. E uma base amadeirada, tá? Muito gostoso mesmo. Um baita de um perfume, assinatura, pra você usar com tudo. Com vários tipos de ocasiões, tá? Mercedes-Benz Ultimate. Perfumaço. Espero que você tenha gostado dessa dica. Não esquece que você pode comprá-los no site The King of Tester. Eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Valeu!